E veja como foi a chegada do Goiás hoje após a classificação ontem contra o Curitiba. Na bagagem, mais um milhão e oitocentos mil reais pela classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Conquistada com muito esforço em Curitiba e com um golaço de Carlos Eduardo. Foi um gol muito bonito, um gol que eu fiquei muito feliz de ter feito, que ajudou muito a equipe na classificação. Um gol que eu venho treinando bastante, um chute forte cruzado, acertei um belo chute na gaveta. O professor, na hora que eu fiz o gol, disse se você merecia um gol desse, você vem trabalhando para isso. Então é um gol que vai ficar muito marcado na história, é um gol muito bonito e creio que é o mais bonito da carreira. E foi interessante pela situação do jogo em si, né? Já que o Goiás tinha vencido aqui, aumentou a pressão do próprio Curitiba durante a partida, foi isso? Sim, sim. O gol fez a nossa relação muito melhor, né? A gente estava com confiança já durante o jogo. Com o meu gol, eu acho que a gente criou mais força ainda. A expectativa de fazer boa jogada, a confiança ficou maior. Então, foi um gol que deu muita força ao grupo e conseguimos sair com o resultado que a gente queria. Como é que foi essa vitória, a classificação? Poxa, muito feliz, né? Um jogo muito difícil lá contra o Curitiba. A gente começou, conseguiu ainda marcar o gol no início e depois acabamos tomando um gol. Mas conseguimos controlar o jogo com a posse de bola. Ficou tudo sob o nosso controle e feliz com a classificação, que esse era o nosso objetivo. Vai ser bom o Vila Nova também avançar para o futebol goiano ou é melhor deixar só o Goiás sozinho nessa fase, presidente? Não, eu tenho problema demais para pensar com o Goiás. Basta os problemas do Goiás. Quem gere o Vila, que preocupa com o Vila. E não tem descanso. Daqui do aeroporto Santa Genoveva, o elenco esmeraldino vai direto para o centro de treinamentos do Parque Anhanguera. É que domingo já tem outro jogo pelo Goianal, diante do Iporá.